Passam por dificuldade para ter acesso ao centro da cidade desde o desastre com a barragem. Eles estão praticamente ilhados e a única via de acesso é uma passarela. Os carros precisam dar uma volta de aproximadamente 150 quilômetros. É... a gente estava... vamos ver na tela. Conseguir chegar em Brumadinho virou um teste de paciência para os moradores da zona rural da cidade. A rotina de quem sai da região do São José do Paralpé, Baranha e Piedade, por exemplo, foi completamente alterada devido à interdição da rodovia Alberto Flores. A gente chega no serviço tarde, a gente tem que pegar outro ônibus que volta, você tem que trabalhar dobrado para dar conta, né? Porque chega aqui outra baldeação de ônibus, tem que esperar o pessoal chegar, muito difícil. Só que o problema é bem mais grave. A via baldeação é apenas uma das dificuldades enfrentadas pelos moradores. A passarela de cerca de 100 metros de comprimento que passa sobre o rio Paralpeba é a única opção para quem vai pegar o ônibus de qualquer um dos lados. Mas enfrentar a travessia não é fácil. Tem gente indo e gente voltando aqui na ponte e ela balança muito. Tem até um motorista aqui, orientando a nossa equipe aqui a voltar, porque tem muita gente nesse momento passando pela ponte e acaba tornando a travessia ainda mais perigosa. Rinaldo, você que conhece a ponte aqui, não pode tantas pessoas passarem junto aqui. Bom dia, não pode passar muita gente de uma vez não, porque é perigoso, entendeu? Balança muito e a estabilidade do peso não aguenta também. Tem que passar menos pessoas, cada pessoa tem que passar 5 cada vez. Não fica com medo de passar com a criancinha? Muito perigoso, muito, muito. Tá difícil? Tá difícil. A estrutura é sustentada por cabos de aço, muitos deteriorados pelo tempo. Ontem a gente teve uma vistoria superficial por parte da engenharia da prefeitura, mas é uma vistoria que não nos deixa seguros, né? Segundo o jornalista, a ponte que fica na Comunidade Aranha foi construída há bastante tempo e a estrutura foi feita para suportar pouco peso. São cerca de 15 mil pessoas de 40 comunidades rurais que dependem desse acesso. Na atual situação, hoje, passando centenas de pessoas por dia, é muito perigoso. Olha só, a gente tá terminando a travessia aqui, tem mais de 100 metros essa ponte. E logo atrás, ó, tem até um motociclista. A gente teve que correr aqui, que no final, olha só, barro realmente para o pessoal passar aqui não é nada fácil. É sofrimento dos moradores aqui do distrito. Além do problema com a ponte, os moradores enfrentam também a superlotação dentro do coletivo. Olha só a situação que nós estamos. Parece uma lata de sardinha, as pessoas sentadas, mas muita gente em pé. Situação realmente complicada. Bom dia, qual foi o seu nome? Fernanda. Fernanda, hoje você disse que estava vazio o ônibus ainda. Hoje está vazio. Ontem estava superlotado, o ônibus foi virar ali, teve que descer os passageiros, porque ele estava quase tombando de tanta gente. E isso é todo dia. Você colocar três ônibus dentro de um, todo dia a gente tem que fringentar isso. A estrada de terra aqui não tem cascalho, a estrada de fazenda, talvez o ônibus pode engarrar e nem chegar em Brubadinho também, com muita dificuldade. Minas Gerais em nota, em resposta. A prefeitura de Brubadinho informou que a estrada continua interditada e que os trabalhos já tiveram início. Mas a liberação da estrada só será possível com a construção da nova ponte. A prefeitura tomará todas as providências para que o custo seja arcado pela Vale. A previsão é de que a obra da ponte comece hoje e seja concluída em 15 dias. Enquanto isso, os já sofridos moradores de Brubadinho são obrigados a conviver com mais esse desagradável mal-estar, desagradável desconforto, esse desagradável descaso do poder público. Porque essa pinguela aí, ela já existia antes do rompimento da barragem. Ou seja, o descompasso da prefeitura com a população é pretérito. O prefeito já não tinha compromisso com a população desse espaço que usa essa pinguela. Agora, ela se tornou ainda mais necessária. O prefeito está na hora de arcar com esse custo imediatamente. Minas Gerais, eu quero agradecer muito.